Mano, olha nesse vídeo, velho Parece que vai ter um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, mano Zaca aí, zaca aí Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Milha aí pro lado, em baixo é com som Bate em frente, porra de um neome Calibidoso, eu só falo de ama Deve ser fulho, eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra dela No passado, sabe, eu sumi, mãe Eu botei, mãe, tô com cima Eu tô fazendo com meus irmãos Me trairão doeu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era team, pior Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa Eva Quem não quer roupa de borda sua pedra E tem no meu pescoço o nego de cega Desvio esse tiro ainda por muita inveja Hum, 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 hum Eu tô em canto Te tiro de o dom A grana eu faço Tem uma glock esperando por mim M4 gritando meu nome Milha aí pro lado, em baixo é com som Bate de frente, porra de um neome Calibidoso, eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra dela Tchau, tchau, tchau Carro faz blue Vai lá no pente Arranca o dente Sou vegetário Lou imaginário Vou no último